Eu vou chamar o Erico com a Luísa Cruz. Luísa é você, né Luísa? Eu mesmo. Tô um pouquinho atrasado aí com as minhas atividades, tudo bom aí? Tudo ótimo. Vamos dar um clube aqui, deixa eu ver onde eu pego... Ah, peguei ela claro aqui. É esse o ângulo? É esse ângulo eu pego tudo claro, não escuro. Ah, então tá bom. Agora dá pra saber quem é você. Tudo bem? Tudo bom. Quer contar pra quem não veio? Como é que é essa coisa aí? Olha, eu ainda não sei. Tô tentando descobrir. Depois, quando eu tiver viva aí, abriu paraquedas eu conto. Vamos olhar pra galera que você tá equipada, mas não tem paraquedas nenhuma. A paraquedas dela é uma mentira aí, ó.